Vamos lá, qual que é a outra? A outra... Deixa eu ver aqui. Muitos chamados e poucos escolhidos. Essa daqui, por que essa daqui? Você tem um versículo onde isso está escrito? Tem, tem. Está em Mateus 22... 24, não é? Não. 22, 14? É, 22, 14. Hã? Você vai explicar o que o mesmo é escolhido. Sim, mas continua a mesma quantidade. O Samuel, o nosso de DL, ele está dizendo que isso daqui é para explicar o porquê não cresce o número de membros. Batiza mil, mas continua o mesmo número de membros. Toma, toma cia, né? Aí usa-se esse versículo. É isso? É isso. Diga, Anderson. Então tá. Essa pergunta, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, para nós explicarmos aqui. Por quê? Na congregação, eu entendia dessa forma. O batismo lá é salvívico. Então eu tenho que batizar. Lá os meus pecados vão ficar na água lá. E aí eu continuo seguindo a regra deles. O batismo lá é o que traz a salvação. É o que traz a salvação. O símbolo da salvação lá é o batismo. O que tira o pecado, né? Sendo lá. Sendo lá. Então eu posso estar em uma outra igreja, posso ser batizado em outra igreja, só que se for para mim ser da salvação, eu vou passar pelo batismo da congregação. Então se eu sou de uma outra igreja, chego na congregação, para mim fazer parte daquele povo, ou para mim fazer parte da salvação, eu vou precisar passar pelo batismo. Só que o que acontece, quando a pessoa passa pelo batismo, ela tem umas regras, ela não pode pecar, tem que se tornar uma pessoa muito santa, um querubim. Então você não pode pecar. Deixa eu só fazer um adendo aí. Na verdade, não é nem a pessoa se tornar santa. É a pessoa cumprir um monte de modos e costumes, né? Sim. De roupa, vestimenta. Por fora. Né? Exatamente, né? É aquela que você olha assim por fora e fala, não, legal, isso aí é crente. Inclusive, uma vez eu estava no mercado com a minha esposa, já próximo de me desligar, e eu ainda com estilo crenteses da CCB, né? Camiseta normal, só que a calça tem que ser ou taquetel com chinelo, né? Sim. Ou, mas sempre calça, não pode ser bermuda. Então, você olha para a pessoa, vê que a mulher, a esposa, ela não corta cabelo. Então você vê que as pontas do cabelo toda despontada ali, não corta cabelo e tal. Com saia, roupa bem fechada e tal. Sim, aí viram vocês e acharam que vocês eram crentes. É, chegou perto de nós e falou assim, rapaz, Deus. Falei, amém. Santo Deus, olha, eu senti que vocês eram. Aí ele saiu, olhei para a minha esposa e falou assim, mas como que não seria? Olha o mercado, olha quantas pessoas tem aqui. E só nós dois diferentes, nesse estilo aqui só pode ser. É porque é como se fosse uma tribo, né? Sim. E isso é até meio que normal, porque a pessoa da congregação, ela tem um perfil, né? Ela tem um perfil ali. A cara dela que ela é. A cara, hoje em dia você olha e você fala, cara, esse cara é da congregação. Jeito de falar. Você vê isso, né? Aí falou para você que você era da congregação. É, aí já me chegou, já chegou e já saudou com a paz de Deus. E santo Deus, senti que vocês eram da congregação. Mas então, tipo assim, é aquilo ali, é você olhar e você vai falar, não, aquela ali é crente da congregação. É o rótulo, né? É o rótulo. E eu até achei estranho que uma vez eu estava assinando uns papéis lá no escritório com uma moça lá e... Meu estilo hoje, barba, bermuda... Aí ela olhou e escrevendo lá, ela falou assim, ah, vocês são evangélicos, né? Eu achei estranho, porque tipo assim, no mundo que eu vivia, jamais uma pessoa ia olhar para mim e falar que eu era crente ou evangélico por questão da barba. Inclusive hoje lá, acreditam que... Nós somos desviados até os comentários mais críticos aqui, é tudo questão de barba e barba. Sim, sim, mas vamos lá. Vamos nos muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você era um chamado, não era escolhido. Lá na sua crença, para nós, aqui, vamos objetivar esse negócio aqui. Muitos chamados e poucos escolhidos. Então, o que acontece? Quando você segue o rótulo ali e você não comete o pecado, então você está sendo um escolhido. Sim. Só que quando você peca e um pecado sexual, que você comete uma fornicação ou um adultério e tal, então você se desvia, você sai fora, você já não pertence mais à salvação. Ou, se não, você deixa de congregar e sai fora da CCB, vai para outra igreja e tal. O que eles usam? Quando você sai fora da congregação, quando você peca e tal, é porque você não é um escolhido. Muitos são chamados, ou seja, muitos passam pelo batismo. É. Mas tem esse entendimento também? Sim, sim. Chamado é o batismo. Quando você vai lá no batismo, Deus te chama... Tem até aquela questão, eu fui chamado. Isso, Deus não me chamou hoje, né? Deus te chama, você sente lá e você vai batizar. Sim. Então, você é um chamado. Você é um chamado, né? É. Escolhido se você permanecer, se você morrer lá dentro... Ser firme e fiel até o fim e herdarei a coroa de vida eterna. Ou seja, aí você se torna escolhido. É, tem esse entendimento. Mas na palavra de Deus, se refere ao reino? É. Muito chamado e pouco escolhido? Sim, sim. Vai se falar sobre o reino aqui. Mas a questão aí do chamado, que vai estar lá em Romanos 8, acho que 29, mais ou menos, 30, por ali, vai estar falando que aqueles que Deus conheceu de antemão, né? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, o que acontece? Existe essa confusão aí de achar que os chamados foram chamados para a congregação. E aqui só estamos aqui trazendo clareza para os irmãos. Por quê? Muitos falam assim, ah, tal pessoa está lá em tal igreja. Ah, se for para ser da salvação, se for para ser salvo, vai vir para a graça, né? Então, tem essa questão. Então, aqui, no versículo 14 de Mateus 22, está dizendo que... Deixa eu pegar aqui. Mateus? Mateus 22, 14, né? Isso. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E qual que, para vocês, a percepção disso, meu objetivo, o que vocês acham que está se tratando esse versículo? Hoje, com o conhecimento hoje ou com o conhecimento antigo? Agora? Agora. Não, agora. Agora é em questão de fazer o reino. Eu também acredito nisso. De trabalhar. Então, o que eu entendo hoje? Muitos chamados e poucos escolhidos. Porque o chamado está para todos. Então, Deus tem um chamado sobre a minha vida. Coloca a Bíblia para nós aqui, Samuel. Então, Deus tem um chamado sobre a minha vida. Algo para que eu desempenhe. Só que eu vou escolher se eu faço ou não. Ou seja, a Seara é grande, mas poucos são os seifeiros. Sim. Eu também entendo nessa... Mesma coisa, mais ou menos, com o Anderson aí. Que Deus chama todos ali. Só que nem todos aceitam o propósito. Não conseguem desempenhar o propósito dele. E não tem nada a ver com a salvação também. Que confundem lá. Sim, sim, sim. Se você não é escolhido, você não é salvo. São coisas distintas. Eu acredito nisso. É uma confusão danada, né? Coloca o 22.1 para nós aqui. Deixa eu ler o 22.1. Para vocês já pegarem a mensagem aqui e já entenderem. Olha só. De novo entrou Jesus a falar. Por parábolas dizendo-lhes. Olha aqui, você já vai fechar o assunto já. Que está lá no 14. Já pegou já? Sim. O que está dizendo aí? O reino dos céus é semelhante a um rei. Entendeu? É o reino, né? Então já está falando muito claro. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Vamos lá. Ó. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. É os judeus aqui. Está falando dos judeus. Enviou para convidar. Eles não quiseram vir. Rejeitaram. Rejeitaram. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados. Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. É os judeus isso daqui. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Que é os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. O rei ficou irado. Aqui está dizendo o rei que simboliza Deus. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos. Está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Olha só. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons. É nós mesmo. Sim. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei... Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Então aqui, aqui, claro que aqui podíamos falar horas sobre isso aqui. Mas entrando, então, vai ter as bodas. Todo mundo sabe que vai ter as bodas. Os irmãos da congregação sabem que... Já falou, né? Eu acho que isso dentro da congregação. Sim, sim. É claro, né? Olha, vai acontecer umas bodas na volta de Jesus e vai acontecer. A sua noiva. As núpcias, né? Sim. Então vai acontecer. Depois do rápido arrebatamento, tem as bodas do cordeiro. Então quando Jesus está lá, quando Deus entra nessas bodas, olha só. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Então quando entra nessa festa depois do arrebatamento... Preste atenção no que está tratando esse versículo. Tem o arrebatamento da igreja. Sim. Vamos distinguir aqui dois pontos do arrebatamento. Consegue colocar a minha alôzinha para mim, Samuel? Deixa eu explicar esse versículo aqui para os irmãos, para vocês não esquecerem mais. Deixa eu ver se é possível colocar a mesinha aqui. Se for possível. Ah, beleza. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que eu não estava... Está aí já? Está. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Algum desenho já pronto. Aqui, achei um aqui que eu acho que vai dar certo. Nossa, que benção. Tem um desenho aqui certinho. Os irmãos aí da live estão entendendo isso daqui? Lê o versículo de novo da pergunta, Anderson, por gentileza. O versículo da pergunta. O versículo da pergunta. É muitos chamados e poucos escolhidos, né? É esse versículo aí, né? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ok. Então vamos lá. Olha só. Aqui está o planeta Terra, ok? Deixa eu colocar outra cor aqui. Eu vou colocar de vermelho para ficar claro. Então eu falei o quê? Sobre as bodas. Sim. Estão captando aí? Sim, sim. Então eu falei sobre as bodas, né? O que acontece? O arrebatamento da igreja acontece... Eu vou anotar aqui em cima. Em duas etapas, ok? Duas etapas. A primeira, quando pensa que a Nova Jerusalém está vindo para a Terra. Eu acho que isso os irmãos têm que compreender. Que ela está viajando no espaço. Não vai surgir num passe de mágica. Ela está em algum lugar e está vindo. Porque a Nova Jerusalém vai vir para cá. Os irmãos têm que se atentar a esse tipo de coisa. Pô, vai acontecer. Ela vai aparecer aqui. É bíblico. Está falando lá. Uma cidade quadrada. Que desce do céu. Adornada. Tem doze portas e tal. Não é figurativo. Isso é literal. Vai vir. Então, ela está viajando para cá. Quando ela estiver em uma distância... Olha só. Quando ela estiver em uma distância... Que faltar sete anos... Sete anos para que a Nova Jerusalém paire sobre a Jerusalém terrestre. Entende? Então, aqui é a Jerusalém. Jerusalém, ok? Sim. Terrena. Terrena. Certo? Essa. Celestial. Então, quando está faltando sete anos e ela está de distância, acontece um evento aqui na Terra. Esses sete anos, se vocês que estudaram lá, vocês estão no clube lá, sabe? Você fez as setenta semanas do Daniel lá? Você fez, né? Fiz. Foi o primeiro. Foi? Então, não sei se você lembra lá, que uma semana de anos são sete anos. Sim. Que é onde o relógio parou. Sim. Que é aquele... Que é a última semana. Que é o evento fantástico quando aquela mulher sirofinícia toca, vai lá falar dos cães, né? Então, ali o relógio de Deus... Parou. Parou. Travou. Faltando sete anos para vir para o fim. Para acabar o planeta e acabar tudo. Quando travou, então inicia o período da igreja, que são as sete eras da igreja. Ok. Então, no fim dos tempos, que eu acredito que nós estamos muito próximos, quando faltar sete anos para Nova Jerusalém, Paira, em cima da Jerusalém terrestre, sete anos faltando, tem uma galera aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu espero que eu encontre aqui, para ficar bem claro para todos. Ah, tem uma aqui, eu acho que vai dar. Tem uma galera aqui, ó, que está aqui no planeta, ok? Esses daqui, eu estou explicando, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim. Ok? Então, tem um povo aqui na Terra que não ama a si mesmo, que não ama a sua própria vida, mas nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E eu não estou falando de padre, de freira, eu estou falando de pessoas que continuam comprando, vendendo, vivendo a sua vida, mas que em primeiro lugar tem o reino de Deus, não o seu próprio eu, ok? Ok. Então, essas pessoas que são lavadas, remidas, estão servindo a Cristo mesmo, ligado com Ele, estão cumprindo princípios, eles estão na Terra. Quando falta sete anos, acontecerá um evento que é chamado de rápido. Exato, essas pessoas aqui que são os vencedores, não é toda a igreja, quando fala assim, a igreja vai ser arrebatada ou vai passar pela grande tribulação, a igreja é muita gente. Então, alguns dentro da igreja serão tirados, são os crentes vencedores, serão levados para o trono de Deus que é a Nova Jerusalém. Dois tipos de salvo, os vencedores. Os vencedores e os derrotados. Então, os cristãos estão tudo derrotados aí, fazendo uma vida, né? E são crentes derrotados, não tem obras. Sim. Não deixam de ser salvos. Não deixam de ser salvos. Só são derrotados. Mas não são pérolas preciosas. Sim. Porque Jesus vem a primeira vez para buscar quem é precioso. E quem é precioso não é qualquer cristão, irmão. É só alguns. Não tem o vestimento, né? Não tem a vestimenta, exatamente. Muito bem lembrado que nós lemos aí que lá... Foi encontrado um sem as vestes. Sem as vestes. Entende? Sim. Será que os irmãos estão entendendo? Eu acho que estão, né? Vamos seguir aqui, porque estamos falando sobre muitos chamados e poucos escolhidos. Isso. Então, alguns não têm veste. Por que esses daqui têm vestes? Por que esses daqui que foram raptados, por que eles têm vestes? Entende? Sim. Vamos. Vai lá em Apocalipse 19, 8. Projeta aqui para nós rapidinho. Apocalipse 19, 8. Coloca aí para vocês entenderem. Preste atenção. Tinha alguém lá que teve que ser tirado, lançado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Ok? Não pôde ficar na festa. Mas estava na festa. Nenhum ímpio vai chegar nessas bodas. Só chega quem é filho de Deus. Porém, não tinha veste. É a mesma coisa você morrer, chegar diante de Deus no dia das bodas e você não ter a sua vestimenta. É isso que vai acontecer com você, comigo, com a gente. E aí pergunte-se, mas o que é essa vestimenta? A Bíblia responde, 19, 8. Lê lá para nós. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Põe o versículo 7 para nós. Você clicou ali onde tem um, onde tem do hebraico aqui, lá em cima, no quinto item lá. Você ligou a chave hebraica lá da raiz da palavra. Aqui, olha. Olha aqui, Samuel. Volta lá. Aqui, olha. Só clicar aqui nesse ícone aí. Não, no outro. No outro. Mais um. Aí. Clicou. Não, mas ainda está ligado. Isso daqui é uma chave para a gente que estuda o hebraico, o grego. Quando você ativa isso, você vê todas as raízes da palavra. Mas lê aí no seu celular. Volta lá para a mesinha, Thiago. Fazendo um favor. Então, ele estava sem vestes. Ok? Correto. Estava sem vestes. E o que são essas vestes? Porque eu preciso estar com essa veste, cara. Se não... Apocalipse. Se não, você não entra na... Apocalipse. 19 e 8. Apocalipse 19 e 8. Na festa. Do 7, né? Versículo 7 em diante, né? Do 7 e o 8. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro. Ó, nós estávamos em Mateus lendo sobre as bodas. Agora, nós fizemos uma ponte, Apocalipse 19, 7 e 8, para explicar da vestimenta. Entendeu? Sim. Versículo 7. Alegremos-nos, executemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa e si mesma já se ataviou. A esposa já se ataviou, já se preparou. Continua. Já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Opa, então já encontramos que a noiva está vestida de linho finíssimo, que a noiva é a igreja, e linho finíssimo, que é o que nós precisamos saber. Cara, eu faço parte da igreja, mas o que é o linho finíssimo? Porque se eu não souber, eu posso estar lá sem essa vestimenta, que é uma vestimenta da santificação. Nós temos que ter duas vestimentas. Quando nós chegarmos dentro das bodas, nós temos que ter a primeira vestimenta, que é da justificação, que é Cristo na cruz. E depois nós temos que ter da santificação. Mas continua lendo. Pega o versículo 8 de novo, do início. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. De justiça ou de justiças no plural? De justiça dos santos. Tá, atos de justiça no singular. No singular. Tá errado. Pega a corrigida fiel aí. Clica com o direito aqui nesse versículo 8. Vem aqui, lá em comparação de texto. Vai, vai, vai. Aí, mais para baixo, mais. Aí, comparação de texto. Clica aí. Abriu aí em outra janela, né? Arrasta, coloca aqui para nós. Ela cola aqui do lado, se você quiser. Bem do lado. Como se fosse o Google Chrome. Só puxar. É. É, e ela cola aí. Isso. Bem do lado aí. Olha só. Ó. Vamos lá. Olha só. O Anderson leu, na outra versão aqui, que está dizendo que são atos de justiça. Tá errado. Tá errado isso daí. Ó, na corrigida fiel. E foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as? Justiças. Justiças no plural. Porque o ato de justiça no singular só tem um, que é a cruz. Sim. Não tem mais do que um. Olha como que é complicado você estudar só com uma versão. Entendeu, Tiago? Por isso, mas não são justiça. Mas é justiças no plural. Porque as justiças é você que faz. Justiça Jesus fez na cruz. Sim. Mas vamos voltar pra cá. Então, as pessoas, crente, fiel, que tem obras de justiças, elas vão ser raptadas. Muitos são chamados e poucos escolhidos, ok? Aham. Então, nós já descobrimos que é nas bodas que isso vai acontecer, que as pessoas vão estar lá, mas encontrou alguém que não tem essas vestes. E nós já descobrimos que essas vestes são atos de justiças ou obras de justiças no plural. Está claro isso? Sim, sim. E essas obras, diga. Você falou que atos de justiças são as vestes. Certo? Correto? A veste. É. Então, quanto mais atos de justiças eu faço, eu ganho uma veste. Eu posso perder ela? É como se você fosse retalhando uma coxa de retalho. Você está tecendo lá no treinamento. Aliás, quem está aí assistindo e quer aprender sobre isso, aqui embaixo tem um link aí do Clube da Palavra. Lá tem a 70 Semana de Daniel, rápido, arrebatamento. Tem esse treinamento lá completo pra pessoa estudar. Então, o que acontece? Qual foi a sua pergunta? Se eu fazer um ato de justiça, eu ganho as vestes. Se eu perco, tem possibilidade de perder? É. O que eu faço com isso? É. Mas vamos deixar pro final desse... No que for mais, se muitos são chamados de pouco escolhidos, a gente... Pergunta excelente. Mas é como se você fosse costurando retalhos da sua própria vestimenta. Com fios de ouro ali. Você está tecendo ela, você está fazendo a sua vestimenta. Então, você não constrói com um ato só. São vários atos que você vai fazendo. O problema aqui, e nós não vamos estudar isso agora, mas é quando você faz a justiça própria. Já viu as pessoas falando assim? Não, mas ele não pode ser salvo. Batizou, mas vive no pecado. Isso é justiça própria. É a minha justiça julgando ele. Mas o que são obras de justiças no plural? São todas as obras que eu faço em prol do Evangelho do Reino. Sim. Ok? Sim. Naquilo que eu ajudo, naquilo que eu oferto, naquilo que eu estou presente, naquilo que eu abro as portas da minha casa, naquilo que eu faço para o Evangelho ou para o nome de Cristo ser enaltecido, eu estou fazendo obras de justiças. Entende? Sim. Ou seja, uma pessoa que ela investe em obras e missões para quem está fazendo o nome de Jesus, ir mais longe, ou propagando, está fazendo obras de justiça. Então, somente eu ir para outros estados ou regiões levar uma cesta básica, isso não resolve. Tem nada a ver com obras de justiças. A não ser que você leva a cesta básica e, através daquela cesta básica, você prega o Evangelho e o verdadeiro Evangelho. E outra questão, um pouco mais grave nisso, não vou nem entrar nisso daqui, baixa uns dois graus o ar aí, que esquentou o negócio aqui. Mas outra coisa, Anderson, é quando eu faço, parece ser para Jesus, mas eu faço para mim. Alimentar o meu ego. Alimentar o meu ego e a minha vaidade. Ou seja, quando Jesus fala que pregaram, expulsaram o demônio e chegaram lá, olha que você só expulsa o demônio pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E chegaram diante dele e falou, não, vos reconheço. Porque fizeram para seu benefício próprio. Ok? Mas vamos lá. Põe na luzinha aqui, deixa eu explicar. Os irmãos que estão aí na live até agora, espero que estejam entendendo. Estamos aqui desdobrando para, em tão pouco tempo, tentar explicar isso daqui, né? Vou pegar um aditivo ali. Tá, então, olha só. Prestem atenção aqui. Então, para mim qualquer um. Então, olha, sete anos. Quero que vocês foquem bem e prestem atenção nisso daqui. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, essa galera aqui, essa galera, quando falta sete anos para Nova Jerusalém estar em cima da terra, aqui acontece o rápido, somente dos vencedores. Então, os crentes, os cristãos, a igreja normal continua na terra, continua aqui e passa pela grande tribulação. Mas um pequeno povo é levado para o trono de Deus, para Nova Jerusalém. Ok? E isso daqui, está falando da nova aliança de Cristo, isso daqui é o quê? Está tratando do muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados, sim, mas poucos são escolhidos. Então, quando você vai ver, para não deixar a ponta solta aqui, vamos lá em Romanos, Romanos 30. Romanos 30. Deixa eu ver se é o 28. 30 não, 3, né gente? Já viu Romanos 30? É revelação, pô. Está que nem o pastor que pediu para abrir Salmo 151. Aí ficaram procurando, né? Não é o 38, é o 830, cara. Você nem pode estar na visão aí. Ó, estamos falando de muitos chamados e poucos escolhidos. Presta atenção. 28. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, que é Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, antes, na eternidade passada, na eternidade passada, Deus conheceu alguns de antemão e esses que ele conheceu, ele predestinou e chamou. Sim. Depois ele vai justificar e depois glorificar. Ok? Então, o chamado é o quê? É o momento que Deus cruza a tua vida e te chama para o Evangelho, te chama para a graça, para a salvação que é Cristo, a manifestação da cruz. Ok? Ok. Está certo? Perfeito, sim. Então, só que depois que a pessoa é justificada pela cruz de Cristo, aí já não é Deus que vai fazer por ela, é ela que escolhe se vai querer fazer para Deus ou não. E aí, então, que são os escolhidos. Quem é os escolhidos? É aqueles que escolhem fazer a vontade de Deus, que é o que você mencionou. Fazer as obras de justiças. Ou seja, está vendo como que é entrelaçado? Sim. Você pega um ponto aqui, um ponto ali para você entender. O que são as obras de justiças? É isso daqui que nós estamos lendo. É você tecendo a sua vestimenta. Eu descubro o meu propósito, sei para que eu fui chamado e vou exercendo aquilo que Deus me chamou e fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. E aí que está o grande problema. Porque lá, o que eu entendia? Chamado. Chamado é quando eu sinto de me batizar. Então, porque lá é por emoção, por sentimento. Então, eu sinto de me batizar. Ah, Deus está me chamando, meu coração está puçando. Deus está me chamando. Pronto, eu tive o chamado. Agora, eu só vou me tornar um escolhido se eu cumprir todas as regras que são... Da igreja. Da igreja. Que são postas ali. Ou seja, não tem nada a ver com o que está sendo explicado aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito mais profundo do que você usar a maçã e deixar o cabelo comprido. Ou nos abre essas coisinhas aí do ser humano, né? Então, é exatamente isso. Ficou claro para vocês? Muito claro. Então, por que eu mostrei a Nova Jerusalém em duas etapas? Quem são os escolhidos? É quem vai na primeira etapa. Tanto quem já morreu, quanto quem não morreu. Entende? Serão raptados para o trono. Esses serão os escolhidos. Mas os salvos, eles continuam sendo salvos. Eles vão na segunda etapa, que aí já não chama rápido. Nós vamos dar o nome de arrebatamento. Que aí mesmo o cristão, o cachaceiro, o pecador, o desviado, tudo que... E eu não estou aqui, né? Sim. É culpando. Mas todos os que não aceitaram o seu propósito e aquilo que Deus tem para ele, vai no segundo, que é o arrebatamento. Entendeu?